Bom, muito bem, minha gente, um pouco afônico, mas vamos que vamos. Se a voz começar a falhar, vocês me desculpem, mas eu quero trazer essa mensagem para vocês. Então, muito bem, este é o Natal da pandemia, mas e aí, o que é que nós vamos fazer? Comemoramos ou não comemoramos? Vamos às compras ou deixamos de comprar? Reunimos a família ou passamos a noite de Natal sozinhos? Difícil, não é? Pois é, mas o grande erro é colocar as coisas assim, dessa forma maniqueísta, dividindo a vida entre o bem e o mal, entre o posso e o não posso, entre o sim e o não, entre o devo e o não devo, porque, na verdade, nada no mundo é assim. Por maior que seja a dúvida entre duas possibilidades, tem sempre um terceiro termo, tem sempre um mas para acabar com a dúvida. Ou seja, comemoramos, sim, mas com juízo. Vamos às compras, sim, mas com responsabilidade. Reunimos a família, sim, mas com todos os cuidados, porque, a partir de agora, é preciso aceitar que a nossa vida tem protocolos sanitários a seguir. A menos que você seja o Homem-Aranha, seja o Batman, porque o resto dos mortais, não. O lojista tem que ter cuidado com os seus clientes, os clientes têm que ter cuidado com o seu lojista, com os funcionários da loja onde ele compra e com os demais clientes. A mamãe, o papai, o filhinho, o vovô e a titia têm que usar a chatice da máscara, sim. Beijinho, agora é só de longe, abraço apertado, é só no ar e por aí vai. Mas o importante é que ainda estamos juntos. O importante é que amor, carinho e bom humor pode ser o tempo todo, mesmo que um pouquinho de longe. O importante é que já estamos pertinho de comemorar que a humanidade é genial mesmo, que a inteligência humana é divina e que falta só um pequeno quase, mas um quasezinho de nada para sair a vacina definitiva. Que venha de São Paulo, de Pequim, de Oxford ou de Nova York, isso não importa nada. Importa que temos de agradecer que ainda estamos vivos e somos capazes de ter nossas dúvidas e encontrar as nossas respostas. Por isso, se ilumine. Ilumine a sua loja. Ilumine a sua casa. Ilumine a sua rua. E ilumine a sua vida. Bom, e agora, meu amigo, minha amiga, para a gente fechar essa conversa, dando uma cor ainda mais natalina ao nosso Natal, a Web TV Pinhoí foi buscar, lá no fundo do saco de Natal do Papai Noel, aquela música que é a cara do Natal em qualquer lugar do mundo e produziu um clipe especial para você. Você vai assistir agora. Um clipe inspirador, que a gente deu um nome bacana, de O Espírito de Natal Sobrevoa a Cidade Carim. Porque com pandemia ou sem pandemia, o mais importante é não perder a fantasia. Roda aí. O Espírito de Natal Sobrevoa 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 Música Música Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas? E o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você! Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e, por volta do quarto dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa sempre que possível reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Legenda Adriana Zanotto